E aí, o Lisca foi doido de assumir o Vasco ou o Vasco que foi doido de contratar o Lisca? Acho que não, né? Acho que os dois foram benção nessa decisão. Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área com mais um sobre Vasco a ver. O seu podcast aqui da Atenção Vascaínos, o seu programa de todas as terças e quintas, dessa vez em edição extraordinária. Estou refazendo o programa em cima da hora, porque nessa terça-feira foi anunciado oficialmente o Lisca como novo treinador do Vasco. A gente já imaginava que isso fosse acontecer, não é mesmo? Desde a demissão do Marcelo Cabo na segunda-feira, mas realmente me impressionou a agilidade. Impressionou positivamente a agilidade com que foi anunciado o novo treinador do Vasco. É um ponto que a gente vai comentar aqui. Eu tinha feito, então, um programa justamente debatendo as possibilidades do Vasco em termos de técnicos disponíveis no mercado, mas com esse anúncio o programa caiu e estou regravando agora para dar minha opinião sobre o nosso novo treinador, o nosso Lisca Doido, carinhosamente chamado de Lisca Doido. Eu acho que... Cara, até comentei ontem no Atenção Vascaínos, na live de segunda-feira. É uma aposta, não deixa de ser uma aposta o Lisca. Eu acho que é um treinador que pode dar muito certo ou dar muito errado, porque ele é um treinador muito passional, um treinador que cobra muito do seu grupo e que é paizão, abraça, é companheiro, mas também exige demais dos atletas. E se está incomodado, fala mesmo, fala para a imprensa. Então, precisa que o grupo abrace a sua filosofia. O grupo precisa ali acreditar, comprar o jeito Lisca de ser para poder a coisa rodar. Se eles comprarem, eu acho que se o grupo comprar a bronca do Lisca, tem tudo para dar certo. E existe o risco sempre de que a coisa azede, não funcione ali. Até porque esse grupo vinha ali de um bom relacionamento com o Marcelo Cabo. A gente não sabia de problemas de convivência entre o Marcelo Cabo e o elenco. A gente via dentro de campo que havia muita entrega do grupo também. Não dava para ver o corpo mole, aquela coisa de fazer corpo mole para derrubar o treinador. A gente realmente não via isso nesse elenco do Vasco. Então, dá para dizer que a troca de treinador veio ali contra a vontade do elenco. A gente não sabe até que ponto isso pode influenciar no relacionamento com o Lisca. Mas, em isso sendo superado, o grupo entendendo que precisava mesmo mudar de treinador e acreditando também no potencial do Lisca, acreditando que ele pode ser um bom treinador e que vai fazer esse time render mais, eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Até porque, mesmo com o trabalho ali altamente questionável do Marcelo Cabo, a gente já via os resultados vindo. Mesmo com o Vasco jogando esse futebol que não agradava ninguém na torcida do Vasco, altamente contestado, o fato é que o Vasco está vindo aí de quatro jogos invictos. Se você pegar os últimos jogos do Vasco, ele vem com um aproveitamento bem alto, aproveitamento de time que sobe para a Série A, o que está atrapalhando no aproveitamento geral do Vasco ainda é aquele começo desastroso. Então, cara, se o Lisca chega e dá uma melhoradinha, uma subidinha de nível nesse time, eu acho que tem tudo para deslanchar e tem tudo para fazer um bom trabalho. A gente, se for estudar aí como é que é o estilo de jogo que o Lisca pretende fazer, vai ver que não é um estilo muito diferente do Marcelo Cabo, não. Não acredito que a gente vai ver um time muito mudado, né? Não acho que vão haver mudanças de escalação, pelo menos não num primeiro momento, porque o Marcelo Cabo já vinha escalando os jogadores mais veteranos, jogadores mais experientes. E a tendência é que o Lisca repita isso no primeiro momento. Difícil a gente ver um treinador chegando e, pô, dando chance para a molecada da base antes de dar uma chance para os veteranos, até para não perder o grupo, né? Então, acredito que os jogadores que vão ser escalados vão ser essencialmente os mesmos que o Marcelo Cabo vinha escalando. O esquema tático tende a ser muito parecido, o Lisca gosta de jogar num 4-3-3, né? Então, o que eu posso ver de diferença, talvez, ali é a função tática dos jogadores. De repente, o Marquinhos Gabriel vai jogar mais aberto na ponta ali, que nem ele apareceu para o futebol, e aí ele fecha ali os três do meio-campo seriam três volantes. Ou então, não. Pode até manter o Marquinhos Gabriel como esse terceiro homem do meio-campo, mas aí eu acho que ele vai voltar com um esquema de dois pontas mais aberto. Não sei, o Morato e o Léo Jabá, ou então o Morato e o Léo Jabá se revezando ali, um em cada tempo, e o Peck jogando no outro tempo, que nem vinha sendo, né? Até então. Então, eu não acredito numa grande revolução de esquema tático, não. Acho que vai até voltar, talvez, um pouco mais, né? Para a formação, para a disposição em campo, naquele Marcelo Cabo do início do campeonato, né? De jogar com dois pontas mais abertos. Mas a proposta tática, eu acho que tem de ser mais próxima do que a gente tem visto nos últimos jogos com o Marcelo Cabo aí. Uma equipe jogando mais de lá atrás, tentando partir do contra-ataque. A gente espera, talvez, que com um pouco mais de velocidade, né? Então, pô, não vai mudar nada? Trocou de treinador e vai continuar com o mesmo esquema? É, eu acho que sim, mas o que a gente espera que seja diferente, seja a execução, né? Porque, assim, é o que a gente também já vem muito batendo na tecla, né? Não é só o esquema de jogo, mas o quão bem você executa aquele esquema de jogo. Então, o Vasco pode, de repente, trocar um treinador que estava com uma proposta mais reativa para um outro treinador que tem a mesma proposta, mas que no treinamento, na hora de elaborar como é que você sai com a bola, na hora de escolher as peças, ele sabe fazer isso melhor. E por isso, né, o futebol lá, o jogo do Vasco, sai mais redondinho. Eu acho que essa é a expectativa. A questão da motivação dos jogadores também, que o Lisca sabe trabalhar muito bem. Eu acho que o Vasco pode melhorar nisso, que nem eu já falei. Melhorando um pouquinho já, eu acho que aí a excelência técnica do Vasco, do elenco do Vasco, ela já se destaca. E o Vasco pode, sim, vir a ser ali um protagonista da Série B, que nem a gente espera, né? Acho também que a gente tem que elogiar aí a presteza da diretoria. Ninguém entendeu quando o Marcelo Cabo foi demitido, né? Ninguém esperava que o Marcelo Cabo fosse ser demitido depois do empate. Até quem estava torcendo pela saída do Cabo lamentou o empate no finalzinho, porque falou, ah, pronto, agora com esse empate o Cabo dura mais uma rodada. E aí, de repente, na segunda-feira ele já caiu. E aí, pra mim, apareceu num primeiro momento uma certa confusão da diretoria, uma certa falta de pulso, parecia meio perdida. Por que que estava demitindo o Cabo naquele momento? Acho que foi o questionamento de muitos, né? Mas eu acho que a rapidez com que eles fecharam com o Lisca mostra que talvez tenha sido um ataque de oportunidade, né? Por que que demitiu o Cabo agora, quando estava atravessando o melhor momento, e não demitiu lá atrás, quanto perdeu do Havaí, por exemplo, que foi o ponto baixo do Marcelo Cabo na frente do Vasco? Acho que talvez, naquele momento lá, contra o Cruzeiro, eles tenham começado a pensar, tá, beleza, a gente não vai conseguir ir com o Cabo até o final do campeonato, a gente precisa pensar numa solução. Mas aí, uma coisa que eu estava discutindo ontem, na live do Atenção Vascaínos, e também no programa que acabou não indo ao ar, é que, cara, quando você demite um treinador, você resolve um problema, mas você cria outro, né? Que é quem você vai trazer. E talvez a estadia do Cabo no comando do Vasco tenha se dado por conta disso. A diretoria deve ter pensado, beleza, chegamos à conclusão que não vai rolar com o Cabo. Mas quem que a gente traz para o lugar do Cabo? Não adianta demitir o Cabo e trazer um outro treinador inexperiente. Não adianta demitir o Cabo e, sei lá, apostar num estrangeiro para chegar no meio da temporada e ainda se adaptar ao futebol brasileiro. Não dá, tem que ser um treinador que seja um pouco mais experiente, um treinador que tenha um pouco mais de bagagem, autoridade. Tem que ser aquela aposta certa. Nessa altura da competição, tem que ser uma aposta certa. Não dá para arriscar muito numa outra possibilidade. Então talvez eles tenham monitorado o mercado. E aí perceberam que o Lisca era a melhor possibilidade que o Vasco tinha mesmo. Porque a própria vinda do Lisca já me surpreendeu de certa maneira. Eu temia que não fosse possível nem contratar um treinador que nem ele. Porque a gente tem que assumir a realidade do Vasco hoje. É um time de Série B. É um time que não pode pagar muito para o seu treinador. É um time que não dá muita projeção para quem comanda o clube. Então se você pensa ali num Dorival Júnior, num Rogério Senna... Vai ficar nos empregados, né? Mas vamos assumir que o Fernando Diniz estivesse disponível. Pega qualquer treinador aí de Série A disponível, que seja bom, que esteja se destacando. Qual que é a tendência? O cara primeiro vai cobrar muitas vezes um valor que o Vasco não pode pagar. E mesmo que o Vasco possa pagar, que chegue num acordo financeiro, ainda tem a questão que o treinador pode falar. Tá, beleza. Mas mesmo assim eu não quero. Eu quero ver. Vou ficar aqui esperando uma oportunidade melhor. Porque daqui a pouco um outro time de Série A vai perder seu treinador. Eu estou em evidência. Ele pode me chamar. E aí eu vou ter um emprego melhor. Vou ter uma oportunidade melhor. Foi de certa maneira o que aconteceu com o próprio Botafogo e o Lisca. O Botafogo procurou o Lisca e o Lisca ofereceu um valor lá. Ah, o Botafogo chegou no valor e o Lisca mesmo assim falou, cara, não, mas quero pensar, tem outra proposta. Ficou meio reticente, né? Então eu acho que o Vasco estava justamente monitorando aí o mercado. Viu essa possibilidade do Lisca. Viu que negociou com o Botafogo, foi para trás. E aí tinha uma possibilidade do Emirados Árabes, que também estava dando para trás. E aí, de repente, nessa sondagem, o próprio Lisca doido lá, o seu agente, falou para o Vasco. Chegou para o Vasco e falou, ó, Vasco, o Lisca está há um tempo aí parado. Não recebeu as oportunidades que esperava. Tem essa proposta do Botafogo na mesa aqui. E ele está inclinado a aceitar. Não aceitou no primeiro momento, mas não vieram outras propostas. Não quer ficar parado. Ele está inclinado a aceitar essa proposta do Botafogo. E aí o Vasco falou, não, 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 não. Então espera. Então se ele vai aceitar essa do Botafogo, espera que a gente vai chamar. E aí, por uma questão de oportunidade, demitiu o cabo depois de um resultado que nem foi de todo ruim, né? Se a gente considerar aí a realidade do campeonato, empatar com o líder e tudo mais. Vinha uma sequência invicta. Pelos resultados, nem era o melhor, assim, momento para demitir o treinador. O cabo nem estava no pior momento do seu comando no Vasco. Mas por uma questão de oportunidade, a diretoria entendeu assim e traz o Lisca doido. E, cara, que bom, que bom que fez isso. Porque eu acho que realmente só valia a pena trocar o cabo, mesmo com todos os problemas dele, se fosse para trazer um cara que você tem ali a confiança, né? E a expectativa de que vai fazer um trabalho melhor. Demitir por demitir naquela onda de, ah, qualquer outro faria um trabalho melhor. É um discurso que a gente vê muito aí na boca dos torcedores, mas que na prática, muitas vezes, não se revela, né? Quantas vezes o Vasco demitiu o treinador porque está ruim, para só depois pensar em quem trazer para o lugar. E aí, quando traz, traz um outro tão ruim, né? Ou pior. Não precisamos ir muito longe. Demitiu o Ramon porque não estava funcionando, não está dando, não vai dar. Aí, depois que demitiu o Ramon, aí que foi pensar em quem pode trazer. Aí, convida o Dorival Júlia, não aceita. Aí, convida o Zé Ricardo, não aceita. Ah, vamos então com esse português aqui que apareceu. E, blá, deu tudo errado, né? Então, tomara que tenha acontecido e a agilidade com que aconteceu. Pô, demitiu o Cabo na segunda-feira, na terça-feira, na hora do almoço, já anunciou o Lisca doido. Me sugere, me dá a entender de que o que eu estou imaginando aqui foi o que aconteceu, né? Já demitiu o Cabo sabendo que ia contratar o Lisca. Então, foi uma troca bem prensada. Não foi aquela decisão intempestiva, né? Ali no calor do momento, como apareceu num primeiro momento. De, ah, não, não aguento mais, demite esse cara. Não, foi assim, ó. Aconteceu o resultado, não era o ideal, mas... Enfim, tem o Lisca agora e a gente tem que decidir agora. Agora é o momento. Ou a gente vai com o Cabo até o final, ou troca com o Lisca, que pode fazer mais com esse elenco. E aí, optaram pelo Lisca e a expectativa fica sendo de que realmente resolva, né? Que funcione. Eu acho que, que nem eu comentei, né? Faço essa ressalva. Pode acontecer do grupo não bater o santo com o treinador ali, mas espero que não. Espero que eles se acertem, que dê tudo certo. Acho que o Lisca vai ter uma sequência boa aí, né? Vai começar com uma pedrada, deve estrear no final de semana contra o Guarani. Vai ser um baita desafio, porque o Guarani vem num momento muito bom. Mas depois, a sequência até o final do turno, é mais enfrentando times da parte de baixa tabela, times mais fracos. Então, ele tem tudo ali pra consolidar ali o seu trabalho, ganhar a torcida e o elenco com bons resultados. Botar a gente no G4 finalmente. E aí, a gente ter ali um restante de campeonato mais tranquilo. Essa é a expectativa. Espero que ela se confirme. Antes, tem um jogo ainda contra o CSA, né? Sem o Lisca doido ainda, vamos ver. Mas a gente vai comentar amanhã no Preleção sobre Vasco. Então, já fica o convite aqui. Deixem um like aqui nesse vídeo, né? Se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos ainda. Sigam o Atenção Vascaínos nas outras redes sociais. É só procurar pelo arroba Avascaínos. Quem segue o Atenção Vascaínos aí no Twitter, no Instagram, já ficou sabendo primeiro aí da confirmação do Lisca como técnico do Vasco, né? E voltem amanhã. Amanhã vai ter o Preleção sobre Vasco. A gente fala das nossas expectativas pra esse jogo contra o CSA. Espero contar com a audiência de vocês. E até lá, a gente vai se falar.